Fala, galera! Tudo bem? Eu sou o Romulo Costa e hoje eu estou aqui em Israel, exatamente na cidade de Tel Aviv, pra mostrar pra vocês aqui o Carmel Market. É um chanque que tem aqui na cidade de Tel Aviv. Mas antes, peço pra vocês me seguirem nas redes sociais. Romulo Costa Oficial é o Instagram, Romulo Costa é o Facebook. Bom, vamos lá e vamos ver como que vai ser essa visita aqui no chanque em Tel Aviv. Roda a vinheta aí! Bom, aqui no chanque tem pedaços que são abertos, né, que são cobertos e outros que são fechados. Então aqui a gente está agora num pedaço aberto, como eu mostrei, que não é coberto, aberto é coberto. Então a gente vai andando assim, você encontra absolutamente de tudo. Você encontra roupa, bijuterias, camelinhos, lembranças, gifits, enfim, você acha de absolutamente tudo em um chanque. Este é o maior chanque de Tel Aviv. Um mercado vibrante onde os comerciantes vendem absolutamente de tudo. Vale deixar aqui também registrado que sempre é importante você negociar. Porque assim, eles te param, eles ficam te perguntando onde você é pra lembrar alguma história e acabar tentando junto com você negociar pra você levar, comprar, né, o produto deles. Aqui também na região do chanque, em Tel Aviv, você consegue encontrar as coisas típicas, a comida típica também deles. Farfá, enfim, as comidas que eles costumam comer aqui, né, que é o typical food deles. A influência aqui no chuk de Tel Aviv é muito forte muçulmano. Então você acaba vendo muitos muçulmanos na rua, dentro das lojinhas, né, vendendo, negociando. É bem interessante. Então assim, você acaba andando na rua, aqui no chuk, e você acaba observando a cultura, né, a língua muçulmana, israelita, enfim. O chuk, na tradução, assim, o popular dele é um mercado, né, então aqui é como se fosse um mercado de antiguidades. Você encontra especiarias, enfim, você encontra tudo aqui da região. O maior e mais autêntico chuk de estilo do Oriente Médio. Como eu disse, aqui tem muita coisa típica, né. Tem um barzinho aqui, ó, um restaurante aqui, que é de comida caché, de comida típica aqui da região. A gente vai parar em algum lugar aqui para comer alguma coisa e eu vou colocar aqui para vocês verem. E acabamos parando neste restaurante que eu mostrei no início. Comemos essas delícias todas. O difícil foi continuar nosso passeio depois da refeição. Também vale falar que aqui é cada um anda de acordo com a sua vontade, seus estilos, suas vontades. Então não tem o problema de usar uma roupa mais chamativa ou não, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Este mercado foi aberto em 1920, 11 anos depois de fundada Tel Aviv. Bom, é isso aí, essa foi a nossa visita aqui no chuk em Tel Aviv. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, me sigam nas redes sociais, Romulo Costa Oficial é o Instagram, Romulo Costa é o Facebook. Agora eu vou encerrar por aqui e espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho aqui dessa região de Tel Aviv. Bom, nos vemos em uma próxima, valeu! Valeu! Valeu!